Você bem sabe A nos seduzir Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar A gente ama E ninguém vê A gente faz amor E ninguém vê Pega meu amor Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso e esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você 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 Obrigado.